Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana Luísa Varenga e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Então, meus amores, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como faço as minhas mates do vídeo. Gente, como vocês puderam ver, sim, é o primeiro vídeo usando a minha ring lá. Então já vai deixando seu like, compartilha esse vídeo porque é muito importante pro canal. E se inscreve aqui, gente, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho da notificação pra não perder a notificação de nenhum vídeo novo. porque vem muita coisa nova e boa por aí. Ai, gente, se ficar uns fiozinhos aqui aparecendo, são os meus baby hair. Tá nascendo vários cabelinhos e eles insistem em ficar rebelde. Geralmente as minhas mates para gravar vídeo não são umas mates muito elaboradas, né? Faço uma make bem mais simples mesmo, mas eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Talvez ajude alguém que ainda não saiba fazer alguma coisa, mas não sabe fazer maquiagem. E eu vou ensinar vocês. É bem simplesinho e fácil. Meio que uma make para iniciantes. Então, gente, já lavei o rosto pra iniciar a make e eu vou usar esse gel hidratante da Ruby Rose. Aí, vamos lá. Eu passo um pouquinho assim, gente. Não vou passar muito pra não ficar tão melecado, né, que vai fazer a maquiagem. E esse hidratante aqui, gente, vocês não podem passar muito no contorno do olho e da boca. Não sei o motivo, mas dizem que não pode. Pra dar uma secada e já volto. Depois, gente, eu venho com o Prime, que também é da Ruby Rose. Gente, eu amo os produtinhos da... Ai, eu esqueci de ver aqui embaixo. Gente, eu amo produtinhos da Ruby Rose, tá? Então, Ruby Rose me patrocina. Então, vamos lá, gente. Eu passo o Prime. Onde tem mais poros, né? E, gente, a diquinha que eu sempre dou pra vocês. Sempre aplique pressionando pra dentro, porque aí o Prime vai preencher os poros. Gente, sério, esse Prime é muito, muito bom. Eu sou suspeita a falar, gente, porque eu amo muito ele mesmo. Não sei se dá de perceber a diferença, mas, gente... Tampou todos os porozinhos e deixa uma sensação incrível na pele. Depois, meninas, do Prime e do... Do hidratante e do Prime, eu venho com a minha base da Ruby Rose. Eu tava usando essa, gente, Mary Kay. Só porque ela meio que acabou, né? E a minha da Mary Kay era a Beige... Não dá mais pra ver, gente. A minha da Ruby Rose é L4. Eu acho que era Beige 3. Então, vamos lá. E... Espalhando essa base, gente. Eu não espalho certinho, tá? Porque eu vou vim com a esponjinha. Se você não tiver a esponjinha e for usar o pincel Língua de Gato, é importante que você não raste, pra não ficar marcado, e nem esfregue, gente. Sempre dando batidinhas. No início, parece que vai dar ruim, gente, mas não vai não. Esponjinha de queixinho, porque a de gotinha tá suja. Bem suja. E vamos usar ela. Olha, gente, vocês vêm aplicando, dando leve batidinhas. Se você for muito iniciante, não faça como eu, tá? Não espalhe de uma vez no rosto. Vai sempre espalhando aos pouquinhos. Passa na testa e espalhe. Depois na bochecha, vai. Porque pode ser que a base seque e depois você não consiga consertar. Quando forem aplicar o pó, gente, aplique, tipo, depois que vocês aplicou a base, espera dar um pouquinho, secar um pouquinho. Não espere secar tudo. Porque aí você vem com o pó, tira o excesso, e vem depositando, ó. Geralmente, gente, eu faço a sobrancelha primeiro. Pra depois não sujar onde já tá pronto, né? Porém, hoje eu esqueci. Depois que você terminou, você faz leves movimentos circulares só pra dar uma tirada no excesso. Tá vendo, gente? No começo parece que vai dar ruim, mas parece que a base vai se adaptando ao tom da sua pele. E o pó que eu uso, gente, também é da Ruby Rose. E agora, vou fazer a sobrancelha. Eu uso esse dueto de de sombras da Louis Ansi. Uso essa cor aqui, gente. Agora vamos para o olho. Geralmente, eu não passo nada. Só o rímel. Mas hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma sombra bem simplesinha de fazer. Nessa paletinha aqui da Louis Ansi, eu gosto de passar quando eu vou fazer uma make mais elaborada, né? Eu venho com esse marrom primeiro, põe no fundo. Depois eu venho com esse e vou pôndo no côncavo. E eu sempre gosto de aplicar com esses pincelzinhos, gente. Eu aplico com ele, mas esfumo com outro. Agora eu venho com esse pincel. e dou uma leve esfumando. Mais ou menos isso, gente. Não vou fazer muito forte, porque agora eu vou ir pra oficina e acho que não vai dar tempo de tirar. Gente, eu pego essa outra paleta, já abri aqui, mas ela também é da Ruby Rose e pego uma dessas cores aqui. Ou eu pego esse douradinho ou esse marrom ou esse ou esses de baixo e dou uma passada aqui. Hoje eu vou usar esse dourado aqui. Pego um pincel assim e aplico aqui. E aplico aqui. Daí, gente, agora eu vou passar o contorno. Eu uso esse da Jasmine. Tanto o contorno quanto o iluminador. eu pego um pincel assim, ó. Esse pincel é da Macrylan. Macrylan W102. E todos os outros que eu usei, esses cinza, são da Real Love. Aí eu dou porque ele é mais gordinho assim, eu gosto ainda de dar uma mochadinha nele. Passo aqui. tira o excesso e passa, gente. Aqui. Olha, gente, já dá de perceber a diferença, né? Dessa mesma paleta, gente, de sombra, eu vou usar esses blushes aqui. Eu gosto de usar esse e esse aqui. Eu misturo os dois e passo. Às vezes eu passo em todos e passo, gente. Passo com o mesmo pincel que eu passo o contorno, mas eu limpo ele primeiro. Agora, gente, vamos passar o iluminador. e o pincel é da Macrylan A40. Pego aqui o iluminador e passo aqui. Hoje, gente, hoje eu vou usar um batom mais escuro. Eu sempre passo um batom clarinho aqui, né? Hoje eu vou passar um batom mais escuro. Vou passar esse rosa aqui, ó, da Riscote. Bora! Bora! Então, gente, é basicamente isso que eu faço. Não é basicamente, né? É isso que eu faço. Só que, às vezes, eu passo um batom mais claro. Aí você pode escolher o batom da sua preferência, né? E... Não, gente, eu não esqueci do rímel, tá? O rímel eu vou passar em um vídeo separado e mostrar pra vocês lá no Instagram, no IGTV, porque eu tinha prometido de testar esse rímel aqui com vocês. Então, eu vou testar lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, o meu Instagram é arroba analuizalvarenga underline. Vou deixar escrito pra vocês e também vou deixar o link na descrição. Aí vocês vão lá que eu vou mostrar pra vocês eu testando esse rímel novo que eu comprei. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo pra ajudar na divulgação. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima!